O Cavalgar Por Toda Noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a soite E a minha mão mais atrefida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu bobe Vou atender aos meus cabelos Até se o dia não suporte Vou me perder de madrugada Pra te encontrar o meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Vou dominar o que não mico Vou me sentir como um gigante Vou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar